Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de música, eu, o professor Ricardo e o Alberto, o violão. Falando o seu lindo violência. Olá Alberto, tudo bem com você? Com ele está tudo bem, e comigo também. Então pessoal, vamos cantar uma canção que fala oi, que fala bom dia, boa tarde, boa noite, para começar a nossa aula. Vamos lá? Essa canção vai ser usada a melodia da canção Escravos de Jó. Vamos lá? Vai dar bom dia, boa tarde e boa noite. 1, 2, 3 Bom dia, bom dia, como vai você? Eu estou contente, feliz em te ver Um belo dia, um lindo dia, bom dia, para você Um belo dia, um lindo dia, bom dia, para você E quem está de noite? Aliás, quem está de tarde? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Como vai você? Como vai você? Eu estou contente, feliz em te ver Uma linda tarde, uma boa tarde, boa tarde para você Uma bela tarde, uma linda tarde, boa tarde para você E quem está de noite? Vamos cantar? 1, 2, 3 Boa noite, boa noite, como é bom te ver Eu estou contente, feliz em te ver Uma bela noite, uma linda noite, boa noite para você Uma bela noite, uma linda noite, boa noite para você Bom dia para você Boa tarde para você Boa noite para você Bom dia pra você Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite Agora que já cantamos a canção que dá bom dia, boa tarde, boa noite Podemos cantar uma outra canção E essa outra canção, ela conta a história das baratas Nela vamos ter que nos transformar em baratas Baratas, aquele bicho feio, subbedido Que aparece no chão da casa às vezes e dá um susto na gente Vamos lá? Mas não é qualquer barata que vamos nos transformar Vamos nos transformar em barata alienígena Então, coloque a sua antena na barata alienígena e vamos lá E a barata alienígena gosta muito de duas coisas Ela gosta muito de viajar Então ela pega o seu carro, entra no seu carro Mas antes de desligar o carro e andar A barata faz uma coisa muito importante Ela coloca o seu cinto de segurança O meu cinto, quando eu rolo, ele faz um barulho E o seu, faz barulho também? Qual será que é o barulho que ele faz? E as baratinhas gostam muito de viajar Mas quando elas viajam, elas gostam de comer torta Então pega a torta, coloca a torta no seu carro Muita torta, 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 torta E a minha torta é uma torta de caramelo E a sua torta? É de quê? Então pega a sua torta, coloca no carro Você está preparado com o seu cinto de segurança E já pode viajar E as baratinhas vão viajar E vão passar por uma estrada primeiro Que tem muitas curvas Então tem que virar Para a esquerda E para a direita Para a esquerda E para a direita Vamos lá? Um, dois, três, um feriado Foi nas baratas Resolveram passear Foram de carro Paratinado E começaram a cantar Vamos a passear Sim, sim, sim Em café Sim, sim, sim Mas isso não importa Sim, sim, sim Porque leva a nota Sim, sim, sim Vamos a passeio Sim, sim, sim Em café Sim, sim, sim Mas isso não importa Sim, sim, sim Porque leva a torta Atenção, baratinhas Agora as baratas vão passar por uma estrada Que tem muitos quebranolas Muitos buracos Muitos pula-pulas E muitas camas elásticas Vamos lá? Atenção No feriado Todas baratas Resolveram passear Foram de carro Foram de carro Paratinado E começaram a cantar Vamos a passeio Sim, sim, sim Em café Sim, sim, sim Mas isso não importa Porque leva o que leva a torta Sim, sim, sim E agora as baratinhas vão passar por outra estrada E nessa estrada tem um túnel baixinho Que para passar por ele nós temos que abaixar E cantar baixinho também Vamos lá? No feriado Todas baratas Resolveram passear Foram de carro Paratinado E começaram a cantar Vamos a passeio Sim, sim, sim Em café Sim, sim, sim Mas isso não importa Sim, sim, sim O que leva o que leva a torta Sim, sim, sim Mas atenção baratinhas Porque não acabou não Tem mais uma estrada E nessa estrada tem curvas Temos quebra-molas Temos pula-pulas Cama elástica E também um túnel baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Vamos lá? Atenção No feriado Todas baratas Resolveram passear Foram de carro Paratinado E começaram a cantar Vamos a passeio Sim, sim, sim Em café Sim, sim, sim Mas isso não importa Sim, sim, sim O que leva a torta Só vocês Sim, sim Vamos ao passeio Sim, sim, sim Em um café Sim, sim, sim Mas isso não importa Sim, sim, sim O que leva a torta Sim, sim, sim É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Eu quero falar para vocês Que existem dois tipos de som Existem pelo menos dois tipos de som E queremos falar sobre esses dois tipos Um som que é gostoso Que é bom Agradável Bom de ouvir Que é um som musical E um som desagradável Que a gente não gosta de ouvir Que é o ruído Ruído Aquele som ruim E o som musical Aquele som agradável Aquele som agradável Por exemplo Na música da baratinha Temos o som da baratinha andando no carro O som do motor do carro É um ruído É um som desagradável Já O som do violão alberto Andando no carro Sim, sim, sim Esse som do violão alberto É um som agradável É um som musical Então Som musical Um som agradável Bom O som ruído Um som desagradável Que a gente não gosta Eu quero mostrar para vocês Um pouquinho dos dois Eu quero que vocês me digam Se esse som que vocês vão ouvir agora É um som musical Agradável Ou é um ruído Vamos lá? E aí pessoal? Esse som que você ouviu É o som de quê? De onde é que vem esse som? Alguém sabe? Se você não sabe Esse som vem do saxofone É um instrumento musical E esse som que você ouviu É um som bom Agradável É um som musical Ou é um ruído? Muito bem É um som musical Se você falou som musical Você aceitou Vamos ouvir mais um? E esse som aqui? E esse som aqui? Que susto Vamos ouvir? Que som é esse? Será que vai rolar mais uma vez? Vixe Eu acho que isso é um som de trovão Não é? Que susto O trovão É um som musical Ou é um ruído Desagradável? O trovão É um ruído Ele não é um som musical É um ruído Tá certo? Vamos ouvir outro? E esse aqui? Que som será que é esse? De onde será que vem esse som? Esse som Vem de um instrumento Chamado violoncelo Esse som vem do violoncelo Se você Você consegue identificar Saber Se esse som É um som musical Ou se esse som é um ruído Hum? Esse som É um som agradável É um som musical Não é um ruído Vamos ouvir mais um? O som ruim Esqueci Não é? Que som será que é esse? Esse som que você acabou de ouvir É o som do aspirador de pó O aspirador de pó É um ruído Um som desagradável Ou ele é um som musical? Se você falou ruído Você acertou O aspirador de pó É um ruído Então pessoal Existem dois tipos de som Dois tipos de som O ruído E o som musical Nós conhecemos um pouquinho Sobre eles hoje Tá certo? Vamos cantar agora Uma canção E essa canção É pra dizer Tchau Então sempre que você Bate com a mão Você bate com a mão E quando eu falar Bate com o pé Você bate com o pé Nossa aula acabou Então já é Já é Se você gostou Como eu gostei Oh yeah Bate com a mão Bate com o pé Bate com a mão E com o pé Mão A música pode acabar Assim bem grave Ou pode terminar Assim aguda Sim, sim Mas bate com a mão Bate com o pé Bate com a mão E com o pé Nossa aula acabou Então já é Já é Até a próxima vez Se Deus quiser Amém Bate com a mão Bate com o pé Bate com a mão E com o pé Mão Tchau Tchau pessoal Até a próxima aula E aí Tchau.